Ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, se joga no meio do povo, na feira de Santa Cruz do Capibaribe. Olha só como aconteceu. É um complexo de venda de produtos manufatulados de tecido da América Latina. Vale a pena esse short aqui, 20 reais. O pessoal não sabe o que é que tem de... vamos lá. Roupa de ginástica, de academia. Qual o preço desse conjunto aqui? R$ 49,00. R$ 49,00 o conjunto mesmo. E esse aqui é quanto? R$ 27,00. Quanto? R$ 27,00. R$ 27,00. Quem fez isso aqui? Quem foi? R$ 38,00. No Pix. Aqui é tudo no Pix mesmo. Vamos lá, vamos lá. Um biquíni desse aqui é o valor de R$ 37,00. E ali é o Pix, que facilitou muito a vida da gente aqui. Não foi? Ah! Pessoal, e quem não sabe, aqui vende em grosso. Aqui tem o mostruário e aqui é o fardo. Quanto é essa blusa amarela aqui? R$ 11,00. R$ 11,00 uma blusa. E não faz dora, sai pro pão. R$ 11,00. R$ 11,00. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. candidato a senador de Pernambuco, o povo pernambucano é meio desconfiado, mas com certeza depois de passar pela situação do PSB e do PT que massacrou Pernambuco, temos que ficar de olho, porém aí graças a Deus o Gilson Machado mostrou um bom trabalho e é pernambucano e o candidato, pré-candidato a governador de Pernambuco aí está junto com o presidente Jair Bolsonaro, é o Anderson Ferreira, deixa aqui nos comentários a sua opinião, corajoso ou não é? É, até a próxima, tchau! Muda Pernambuco! Muda Pernambuco!